Boa noite. Como você sabe, tem sido a lógica de jogar e botar dois vídeos por vez. Então eu botei um jogo que tivesse alguma coisa de... Depois tinha que se falar no jogo da mesma linha, mas... O jogo tá bem... Vou dizer bonitinho assim, mas... Eu tô falando que tem uma característica... Não bélica, vou dizer assim. Apesar da perseguição de... Eu não sei o que que é isso. Se for pessoal, eu tô com sono. Resivo fazer gravação no meio das noites. E... Tá, vou falar do jogo. O que esse jogo tem de histórico assim na minha vida? É um jogo que minha mãe gostava... Assim... É um jogo que eu me gostava muito de jogar. E ela... Basicamente... Não jogava esse jogo. Era ela que jogava. Ela gostava bastante. Só que é uma coisa que ela parou de fazer... É... Por que? É... É... Pra acertar uma barra. Ela só... Ela parou de jogar... Por que? Porque ela preferia muito, ela gostava muito de joystick de MSX, quando, sei lá, sabe esse tipo de coisa de PC, videogame, ela não se adaptou, ela parou de jogar, e até depois tentei botar em um ladrô pra ela, coisa do tipo, só que ela não se adaptou de joystick normal, eu até pensei em comprar um manche, aquele joystick de, aquele joystick de manche pra ela, pra ver bem que podia ter algum adaptador de joystick de MSX pra PC, se tiver, me avisa. Ou adquirir um próprio MSX, que é uma boa também. Deixa eu ver mais uma consideração desse jogo, bom, agora o que eu penso falando sobre o próprio jogo em si? A gente vê que é um coelho, que faz entregas. Esse jogo, bom, pelo nome da QDK é japonês. Dizendo tudo. Não tem pra ver tudo, hein? Eu entendo que, quando... Eu entendo que não tinha que estar em cima, descer. A musiquinha também é tudo bem. Pegamos a vida. Pegamos a vida. Pegamos a vida. Cuidado, bolhas matam. Pegamos a vida. Pegamos, pegamos, pegamos. Eu não estou falando tanto porque eu já estou morto de soma, com certeza é um jogo que merece destaque pela sua jogabilidade, pela sua capacidade de entretenimento. E quando você consegue sentar todas em uma bíblia, essa música é um pouquinho diferente. Ah, mas eu acho que eu jogo... Ah, não tem uma coisa, esse jogo é um pouquinho mais fácil dos outros, por quê? Mas está na cara porque eu não perdi. Basicamente, o outro jogo de Match 2 já estaria morto há um tempo. Mas a gente pode ver que a dificuldade vai aumentando o decorrer do tempo. Acho que ela joga então no decorrer do tempo. Já estou perdendo de propósito. É soma. A gente vai comentar que era minha mãe, ela que era bastante fã dele. Hoje em dia ela só está jogando farm e vida. Dependendo de quantas estrelas eu posso ganhar uma vida. Não foi? Mas obrigado e valeu por assistir mais uma vez. Não posso que eu reparei, tem um vídeo principal e um secundário. Um tem que assistir acesso, outro não. Eu acho que esse vai ser que tem pouco acesso. Não sei por quê. Valeu, obrigado, tchau. E aí, pessoal. Para falando, sei lá, pela décima vez de novo. Por erro na gravação, no vídeo. Talvez por eu ter perdido também excessivamente. Por quê, gente? Obrigado.